Olá pessoal, hoje a gente vai assistir a reportagem de como foi a palestra da Ana Zimmermann, a repórter da Globo no Paraná, responsável pela cobertura da Lava Jato. A vigésima primeira semana de comunicação começou assim, auditório lotado. Com 314 cadeiras ocupadas, o que não faltava no Buriti era animação e muita expectativa. Eu tive o interesse de estar conhecendo um pouquinho da semana de comunicação, porque eu me formei aqui e eu sempre tenho acompanhado o desenvolvimento da FACOP, é uma coisa que eu tenho guardado comigo e é muito bom estar podendo reviver esses momentos. Mas, antes da abertura... Espera aí, esses carinhas a gente conhece, Everton, Matheus, Mancuso, Rogério e Pandur. Nesta edição, a novidade foi a banda dos professores, que deram um show. A ideia surgiu de uma brincadeira na sala dos professores e nós estávamos programando a volta às aulas agora no início do ano letivo e de uma brincadeira surgiu a formação da banda entre os professores da FACOP. A banda foi feita para a gente poder ter um contato com os alunos, para que eles possam interagir conosco. Então, essa banda é para vocês. E parece que a galera aprovou. Embalados pelo pop rock nacional, os alunos ainda pediram bis. Nós temos um projeto aí para dar continuidade na banda, na FACOPs Band, que está sem nome ainda, né? Nós colocamos esse nome improvisado, mas a gente aceita sugestões. Depois da apresentação, a repórter de rede da Globo de Curitiba, Ana Zimmermann, comandou a primeira noite da semana. Com o olhar atento e a vontade de se contar boas histórias, a jornalista fez um passeio pelas principais coberturas e destacou os desafios da profissão. Há 21 anos, no telejornalismo, a repórter da Lava Jato mostrou aos participantes como é o trabalho que realiza ao cobrir fatos de grande repercussão. A gente precisa apurar exatamente, no caso da Operação Lava Jato, exatamente o que está acontecendo com documentos, com provas, com delações. E aí sim divulgar, só o que a gente pode provar. Tem que estar bem informado, estar bem informado e saber buscar fontes diferentes, não só de um lado, mas buscar sempre os dois lados na reportagem. O material que ela trouxe deu para a gente perceber a complexidade dessa cobertura do dia a dia, que parece ser simples, mas o quanto demanda esse contato com a fonte, essa insistência. Às vezes a entrevista não acontecer no primeiro contato. A questão da linguagem, de você adaptar a linguagem, ora para o Fantástico, ora para a JH. E até mesmo essa mudança na carreira dela, do jornalismo para o geral e para a política, mostra como o jornalista precisa ser polivalente, como cada área tem um modo de atuação. Além de reportagens políticas, Ana Zimmermann também se destacou no jornalismo esportivo. Em 1998, foi a primeira mulher a transmitir jogos de futebol direto do estádio. Depois de relembrar a experiência, falou sobre a evolução da figura feminina nessa área. Hoje em dia está bem mais comum e a cobertura já, os atletas, os clubes, já aceitam normalmente o que antes era uma coisa mais excepcional, mais até curiosa. A gente deixou de ser curiosidade, já está trabalhando normalmente nos últimos anos. Para a gente é muito importante isso, porque como nós somos mulheres, a gente tem uma visão melhor de tudo isso. O que mais chamou a atenção mesmo, acho que foi a diversidade dela, principalmente a criatividade. Porque quando você trabalha de repórter, você está trabalhando no esporte, depois você vai para o Lava Jato, faz tudo. Então eu gostei disso, mas a dinâmica dela mesmo. Ela mostrou que todos nós que estamos aqui hoje na FACOP, temos a possibilidade de chegar em todos os lugares que quisermos na vida. E uma motivação para a gente nunca desistir daquilo que a gente tem vontade e vocação. E fique ligado na TV FACOP, amanhã você assiste a palestra que está acontecendo hoje, da Letícia Padilha, a fotógrafa de Londrina.